Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui é uma escola e academia de futebol, acho que eu não, em uma cidade pequena, nos países, que eu apoio, ajuda para eles, caminhar os pobres um pouco, esse é o símbolo da academia, o símbolo, aqui fala em português, o que você está dizendo? É, fala sim para o futebol de fé, fé no futebol, fé no futebol, um futebol de fé, agora me diga uma coisa, você veio hoje até Fortaleza, com a família ou sozinho? Sozinho, sozinho, a família ficou em Israel? Já há um mês aqui no Brasil, você está há um mês, como é que é, deixou a família lá e disse, eu vou fazer turismo de novo? Eu sou uma esposa, maravilhosa, que me manda para cá, para festasar, para assentar todo o ambiente do Copa do Mundo. Que beleza, e esse teu trabalho? Foi dois jogos no Maracanã, já? Já foi dois jogos no Maracanã? Eu estava no final aqui em Holanda, México, aqui em Fortaleza. Se o Brasil não vai ganhar, eu vou para Rio de Janeiro, volta amanhã. Sim. Se o Brasil perdeu, eu vou caminhar de pé até Rio de Janeiro. Ah, não vai perder. Mas isso foi a aposta que você fez? Não, 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 não aposta. Você tem o Facebook alguma coisa? Sim, aí, está aqui para você entrar em contato conosco, o Facebook. Está alguém? Qual? Está aí, ó. Que quer talento em foco? Que quer talento em foco? Em foco, foco com cá. Fechado. It's very nice. Vamos ganhar o Brasil? Vamos o Brasil, em primeiro lugar. Seja bem-vindo de Israel ao Ceará. A gente quer brincar, a gente quer gritar. É gol do Brasil na Copa. A Copa de 2014, porque não? É a FIFA chegando com o futebolzão. É o universo reunindo agora. Aqui em Fortaleza, meu senhor, minha senhora. Tem aqui ele que vem. Muito de longe. Vai passear. Parabéns para você. Bem-vindo ao Ceará. Parabéns. Vamos ganhar o Brasil. Brasil. Aí tem fogo. Onde o fogo faz eu e eu. Obrigado. Está lindo, em foco. Não é do vídeo que eu ganho para o Brasil. Que o dedo e o imã. Que o dedo e o dedo. É hora de ver nosso povo vibrando e agitando Enquanto a bola vai rolando Na grama verde Arena inteira ecoar É tanta gente gritando em seu idioma E a energia se espalha Vibra, galera Torcedo em qualquer lugar Acesse o site www.youtube.com Barra queque karaokê Barra queque ō Barra 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 Bé Barra Bé A CIDADE NO BRASIL